Entre os meses de abril e junho, a safra do pinhão movimenta os municípios dos campos de cima da serra. Nesse ano, a colheita apresentou queda e o preço do quilo do produto teve aumento. Nesta época do ano, entre abril e junho, a agricultora Marley Zambelli se dedica à colheita e ao beneficiamento do pinhão. Na safra do pinhão, eu me organizo para o pinhão, eu lido só com o pinhão. Todo dia eu saio, de manhã e de tarde, juntando pinhão. Dá uma renda boa para o professor? Esse ano não vai dar, porque é muito baixa, mas nos outros anos dá uma renda bem boa. A gente defende o ano com a renda do pinhão. O pinhão é quase todo, o serrano tem ainda no seu campo, tem os pinheiros, as araucárias. É uma fonte de renda que a gente tem, que recada no inverno, que é liberado dia 15 de março, essa tiração do pinhão. E a gente faz vários pratos com esse pinhão, tem churrasco de pinhão, tem bolinho de pinhão. Então a gente vende esse pinhão para esse pessoal que produz esse pinhão em a gastronomia. O pinhão é utilizado na culinária, muito utilizado, tanto a semente in natura, quanto o leite de pinhão, as farinhas que elas são feitas com o pinhão cozido, triturado, são infinitos os usos. Parte da produção de São Francisco de Paula nos campos de cima da serra é escoada na festa do pinhão, que ocorre no início de junho. Neste ano, foram distribuídas gratuitamente duas toneladas e meia para os cerca de 20 mil visitantes. Clayton e Marley estavam lá. Eu faço os bolos, faço a paçoca, faço o pinhão moído, a gente vende o pinhão moído, os pastéis, o croquete, tem o bolinho de pinhão também, tudo a gente faz com o pinhão. E o pinhão na toeda, a semente. Dá uma complementação boa para a renda? Sim, sim, vale a pena. Hoje está 10 reais o quilo do pinhão, e um quilo de pinhão é pouquinha coisa, bem qualquer juntadinha aí dá um quilo de pinhão. A produção de pinhão neste ano em São Chico foi de 60 toneladas, ano passado foi 150. No estado, foram colhidas 400 toneladas, a metade de 2018. Excesso de chuva, estiagem e geadas fora de época foram os principais responsáveis pela queda. Extrativismo. Apesar de que nós não temos muitos produtores que entendem o valor do pinhão e da araucária, eles ainda não utilizam a araucária como fonte de renda, e poderia ser uma fonte muito importante de renda para as propriedades. Então, poucas famílias. Em média, aqui em São Francisco de Paula, 95 famílias sobrevivem da coleta do pinhão. Mas a maioria é como renda, uma renda a mais, mas não a renda principal da propriedade. A produção primária aqui no município de São Francisco de Paula é extremamente importante. O setor primário, como a agricultura, a pecuária, a silvicultura, eles representam mais de 61% do orçamento municipal. A Secretaria de Agricultura do estado tem sido uma parceira fundamental para que a gente possa executar todos os projetos que a gente tem em andamento, projetos que a gente até inovou em parceria com a Secretaria do estado. A Secretaria da Agricultura, através da EMATER, através da agricultura familiar e através de muitos outros projetos, ela chega aonde muitos recursos não chegam. E a gente tem que ter um entrosamento muito maior para facilitar a vida do produtor cada vez mais e fortalecer a nossa economia. O pinhão pode ser consumido de diversas formas, cozido, assado e também como ingrediente de diversos tipos de receitas. Hoje a gente mostra uma receita tradicional com o uso da semente. A extensionista rural da EMATER, Sandra Moraes, preparou um entreveiro de pinhão, uma receita típica da região serrana gaúcha. Confira. Eu vou começar então picando as carnes. Essa aqui é a carne de frango. As carnes que tu preferir. A gente vai usar frango, carne de gado, de porco e uma linguiça. E aí como temperos, a gente vai usar cebola, alho e pimentões. Agora eu vou pegar a carne de porco. Também vou picar ela grosseiramente. É importante que seja um prato bem temperado. Por isso eu vou usar um sal que eu mesma preparei com ingredientes naturais. Eu peguei os condimentos naturais, a gente seca e depois liquidifica junto com o sal grosso. E faz um sal especial que a gente vai usar hoje aqui nesse entreveiro. Para dar todo o sabor. A quantidade de carnes é um por um. Então a gente vai fazer hoje com um quilo de cada tipo de carne. E essa carne de gado vai ser a que eu vou colocar primeiro na panela. Vou fritar ela e depois eu vou agregando as outras carnes também para fritar. Essa carne é um colchão de dentro, é uma carne macia. Que vai servir perfeitamente para o nosso entreveiro. Nós vamos colocar também tempero verde, salsa e cebolinha. Mas isso só no final para dar o toque final. Vamos para a linguiça. Eu vou em primeiro lugar tirar a parte de fora. A gente agregar só a carne. Finalizamos as carnes. Antes de continuar e picar os outros ingredientes, eu vou temperar essa carne e colocar ela fritar. O sal a gosto, como eu falei, é um sal que eu mesma preparei com ingredientes, condimentos naturais. Agora eu estou aquecendo a panela. Então eu vou colocar a carne de gado para fritar. Enquanto essa carne dá a primeira fritada, eu vou cortar os outros ingredientes. Eu vou cortar o pimentão bem grosseiramente, assim. Eu vou deixar ele mesmo em rodelas, que ele vai dar um sabor especial e uma cor bonita no nosso prato. Vou colocar pimentão de três cores para, além de gostoso, ficar bonito. O último pimentão. Depois a gente descasca a cebola. Coloca a cebola. E é, por enquanto, esses os ingredientes que nós vamos utilizar. Vamos colocar a mesma quantidade dos três pimentões. E vamos partir para a cebola. Uma cebola média. Ela é suficiente para dar um toque especial no entreveiro. Agora eu vou picar a cebola. Também vou utilizar ela em rodelas. Mais meia rodela. Agora a gente vai olhar como está lá na panela. E partir para os outros ingredientes. Vou mexer aqui e colocar outra cara. É um entreveiro mesmo. Um entreveiro de carnes. Já vou colocar a linguiça. E agora vamos deixar cozinhar. E para finalizar o nosso prato, a gente vai cortar os temperos verdes que vão por cima do entreveiro no finalzinho, quando estiver tudo pronto. Como a gente já cortou as carnes grosseiramente, nós vamos cortar a salsinha também, grosseiramente. Vou pegar a cebola também, que isso aqui é um diferencial no prato. Vamos picar o alho em tirinhas para utilizar também no nosso entreveiro. Agora vamos aguardar o cozimento. Vamos abrir então a nossa panela. Está bonito. E o cheiro está gostoso. As carnes vão fritando. E daqui a pouquinho, está na hora de colocar o pinhão. O pinhão tem a hora certa de colocar no entreveiro. Tem que ser quando a carne está soltando o suco. Ela já fritou, agora ela está soltando os sucos. Eu vou colocar o pinhão para que o pinhão pegue o sabor da carne e a carne pegue o sabor do pinhão. O pinhão está já cozido previamente, descascado e partido ao meio. Ele vai se agregar então no nosso entreveiro de pinhão. A gente coloca. E ele mistura bem com as carnes. E coloca o resto dos ingredientes também principais que vão fazer o sabor do entreveiro. Esses aqui a gente vai só largar por cima da carne e do pinhão. Então eu só vou largar assim, em cima da carne. Vou só organizar por cima aqui. Não vou misturar com a carne. Vou só largar por cima. Para eles também soltarem o suco. E fazerem o trabalho deles. Agora fechamos. Mais uns 10 minutinhos fervendo. E vai estar pronto o nosso entreveiro. O nosso entreveiro, o salsinho e a cebolinha. Agregamos no entreveiro. E está pronto o nosso entreveiro de pinhão. Típico aqui de São Francisco de Paula, nos campos de cima da serra. Aqui está. Bom apetite. Perdeu algum detalhe da receita? Pode rever as nossas reportagens através do endereço tv.emater.che.br e também no endereço youtube.com.br e matéria rs. Muito bom. Eu acho que estou aqui.